Oi, meus amores, eu vou fazer um pouquinho de iogurte, pô, deu vontade de tomar iogurte, eu fui uera de ladeira, não tem. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um pouquinho de iogurte super rápido aqui, tá bom? Vou usar o meu iogurte que eu fiz, tá? Pra mim fazer um pouquinho, mostrar pra vocês. Então, pra mim fazer, meus amores, eu vou colocar um pouco de meu iogurte aqui dentro, tá? Colocar aqui dentro. Aí, eu queria com fruta, mas eu não tenho. Então, como o iogurte, ele é natural, ele é bem saudável, eu vou usar um pouquinho de suquitang pra mim, pôr aqui dentro pra mim bater, tá bom? Então, meus amores, eu vou colocar, vou colocar umas três colherzinhas, assim, de suco, tang, dentro aqui, ó. Uma, duas, três. Eu não quero que fique muito doce. Então, vamos ver como é que ficou, meus amores. Olha aqui, ó. Deixa eu baixar aqui pra vocês verem, ó. Agora, eu vou colocar aqui no copo pra vocês verem, ó. Ó, pra ficar mais sadio, vocês podem fazer com a própria fruta, tá? Mas como aqui, o iogurte, ele é natural, então, ele não é, não é aquela coisa que vai fazer tanto mal. Mas se você tiver a fruta, ó, excelente, usa a fruta, usa o morango, usa a manga pra bater aqui junto. Meus amores, é muito bom. Meus amores, parece danone. Aqui é de mercado. Meus amores, uma delícia. Muito bom. Delicioso mesmo, tá? Então, meus amores, espero que vocês façam esse danone natural, que vocês venham fazer. Claro que não é tão natural, porque é por causa do suco que tem aqui dentro. Mas o iogurte, ele é natural. Então, vocês podem fazer, igual eu falei, um litro de iogurte natural. Pra três, pra meio saquinho de suco tangue. Mas se você tiver a fruta, o morango, a manga, tá? Bate, faz o danone pros seus filhos, que é maravilhoso. Então, meus amores, espero que vocês façam, tá bom? Então, não esquece, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? E que nessa sexta-feira santa que tá chegando, que amanhã, que Deus venha abençoar cada um de nós grandiosamente. Que Deus venha fortalecer a nossa família, venha fortalecer a nossa fé. Venha trazer paz, tá? Porque o mundo hoje, ele tá precisando de paz, meus amores. As pessoas hoje estão, as pessoas estão ruins, tá? As pessoas perderam o amor, a fé ao nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Então, eu espero que Deus venha trazer tudo de bom pra vocês, pra mim, pra nós tudo. Então, em nome do Senhor Jesus, que Deus venha, venha fortalecer, venha trazer a paz, o amor. E que Deus venha derramar sobre cada um de nós, em nome de Jesus, tudo de bom. E que Deus venha quebrar tudo que não presta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amores, então, fica com Deus. Até a próxima, se o Senhor Jesus nos conceder, tá bom? Beijo.